Olá minha gente, passando hoje pessoal para mostrar nossa criação de pavões. Olha aí minha gente, como estão animados, o Zuzu já está fazendo roda minha gente. Está uma coisa linda, já está se preparando para o acasalamento minha gente. Em outubro e novembro a pavoa começa a botar os ovos. Olha aí minha gente, que coisa linda que está. As penas do rabo bem formada. Vamos mostrar agora outro momento. Olha aí minha gente, o nosso Zuzu está aí apreensivo, se preparando para fazer roda minha gente. Então, começou a fazer roda. Está uma coisa linda pessoal. Então, hoje minha gente, eu estou passando, é um vídeo rapidinho, pequeno, só para mostrar como está o Zuzu e a Zaza, está certo? Olha aí minha gente, nossa criação de pavões azul. Olha aí, muito bem. Graças a Deus. Então, minha gente, as pessoas perguntam quantos ovos a pavoa bota. Então, aqui a pavoa bota todo ano, em cada mês, quatro ovos. Quatro ovos no mês de novembro, quatro ovos no mês de dezembro, quatro ovos em janeiro e quatro ovos no mês de fevereiro. Só lembrando que hoje do mês de fevereiro, o pavão já tem derrubado a cauda, aí não nasce. Olha aí, minha gente, o mais interessante que eu acho é que o pavão sempre faz roda de costa para a pavoa. E uma das melhores cenas que nós já vimos aqui na nossa criação, minha gente, é essa aí, o acasalamento dos pavões. É muito difícil, minha gente, pegar uma cena dessa. Então, minha gente, aqui na nossa criação, a pavoa bota ovo. Todo mês, ela bota em torno de doze ovos, porque a gente não deixa a pavoa chocar. Esses ovos são tirados e são botados para as galinhas chocar. Olha aí que coisa linda, minha gente. Então, sempre mostrando para vocês os nossos pavões em diferentes momentos. Agora vamos mostrar ele cantando. Então, minha gente, o canto do pavão é forte. Você que cria seus pavões aí, só lembrando. Quando é perto das pessoas, o pessoal não gosta, porque eles cantam, minha gente, e cantam bastante alto. Então, minha gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Já deixe seu joinha para fortalecer. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.